E a Bíblia nos fala que hoje nós vivemos em tempos de declínio, hoje nós temos os vírus da iniquidade se espalhando fortemente e o mundo está cada vez pior. Parece que no século XXI o mundo piorou bastante, não existe mais um padrão, os valores morais estão se desvirtuando, há uma degradação, um declínio na sociedade e na igreja também há um declínio. Vamos ver um pouquinho algumas características desse declínio que foi profetizado na Bíblia. Aqui diz, ora, o Espírito afirma expressamente, expressamente, categoricamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que quer dizer apostatar da fé? Quer dizer se desviar da fé, se desviar do que está na Bíblia, se desviar da referência bíblica, se desviar da palavra de Deus. Influenciados pelas ideologias deste mundo, influenciados pelas teorias que circulam por aí, pelas reivindicações dos direitos de um, direitos do outro, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos dos gays, direitos dos trabalhadores. É uma confusão, está todo mundo reclamando, todo mundo reivindicando seus direitos. Daqui a pouquinho os ladrões também vão reivindicar seus direitos. Os bandidos também vão reivindicar seus direitos. Vai ter associação dos bandidos. Eles vão marchar na rua reivindicando seus direitos. É uma enxurrada, um bombardeio de ideologias. E nós precisamos nos preparar. E isso leva muitos filhos de Deus a apostatar da fé. Eles balançam, balançam. E se desviam, são influenciados, começam a crer nessas coisas. E se afastam do que é realmente a referência deste mundo que é a palavra de Deus. Que o que me assusta muito é que hoje, mais, menos e menos pessoas leem a Bíblia. Não me refiro a pessoas fora da igreja. Fora da igreja as pessoas não leem a Bíblia. Eu me refiro a irmãos na igreja. Que cada vez menos nós lemos a Bíblia. Quem é que ainda lê a Bíblia todos os dias? Quem lê a Bíblia regularmente? Ou você lê a Bíblia só na reunião? Nos cultos? Ou você só lê a Bíblia de vez em quando? Se isso for realidade, isso mostra que o vírus já atuou em você. Você já pegou o vírus. Você já está contaminado. Então nós precisamos ser imunizados. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Hoje o que existe são espíritos enganadores, enganando as pessoas. E quem não tem a base bíblica, quem não tem um fundamento bíblico, quem não tem a coluna da verdade, balança e é enganado por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Hoje rodam muitas mentiras. Hoje rodam muitas mentiras. Isso que existe hoje. Por quê? Porque cauterizaram a própria consciência. Hoje, no mundo de hoje, a consciência quase não existe mais. Pessoas matam, não sentem remorso. Pessoas cometem adultério, não sentem nada. Jovens cristãos, jovens da igreja, que se relacionam sexualmente antes do casamento e não sentem nada. A consciência está cauterizada hoje. É uma anestesia, uma injeção de anestesia atrás da outra. Essa palavra cauterizada no grego é passando ferro quente em cima. Você sabe quando a gente quer marcar os bois, quem tem bois, quem cria gado, daí tem que marcar na perna traseira do boi. Daí marca lá um sinal, uma letra que mostra que aquele boi é da pessoa. Daí pega os bois, um atrás do outro, amarra. Daí com ferro quente em brasa. E vai lá e queima. E o boi... Dói para burro. Dói para boi. E daí... Daí tem aquele cheiro de cabelo queimado. E daí... Infecciona um pouquinho, mas passa uns meses cria um cascão dessa grossura lá. Daí você pode espetar a agulha lá, porque não sente mais nada. É isso que acontece. Pessoas uma vez passam ferro quente na sua consciência. A próxima vez passa de novo. A próxima vez passa de novo. No começo dói. Mas depois de algumas vezes já não sente mais nada. É isso que o mundo faz hoje. Pessoas roubam, pessoas enganam, pessoas matam. Cada vez tem mais bandidos na rua. Aqui diz, sabe porém isto. Nós temos que saber. Nos últimos dias. Que são os dias de hoje. Sobrevirão tempos difíceis. Eu acho que queridos irmãos. A gente sabe melhor do que nunca. Que estamos vivendo hoje em tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Essa palavra egoísta no grego é amantes de si mesmos. Os homens hoje só se amam a si mesmos. Só querem saber de si. Eu, 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 eu quero isso. Avarentos. No grego é amantes do dinheiro. Hoje todo mundo só quer dinheiro. O homem se ama a si mesmo e ama o dinheiro. Jactanciosos. Arrogantes. É tudo igual. Orgulhosos. Arrogantes. Blasfemadores. Quer dizer, insultadores. Que insultam os outros. Xingam os outros. Desobedientes aos pais. Nunca tivemos tantos filhos desobedientes como nos dias de hoje. Tudo isso é sinal dos tempos. Está difícil criar filhos. Ingratos. Ninguém mais agradece. Irreverentes. Desafeiçoados. Não tem mais afeição. Não tem mais carinho. Implacáveis. Uau. Claro, isso é por causa da falta de consciência. Faz coisas assim que nem animal faria. Mas nós fazemos. Os homens fazem hoje. Caluniadores. Sem domínio de si. O homem não consegue se dominar mais a si mesmo. Os homens domam animais. Domam elefante. Domam leões. Domam leopardos. Mas o homem não consegue domar-se a si mesmo. E nem consegue domar a sua língua. Na igreja o grande problema é essa língua solta. Mas não consegue domar nem a própria língua. Fala, 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 fala. E causa um estrago tremendo na igreja. Cruéis. Inimigos do bem. No grego é não amantes do bem. Traidores. Atrevidos. Enfatuados. Enfatuados são aqueles que são cegos de orgulho. Por causa do seu orgulho tão cego. Não vê mais nada. Mais amigos dos prazeres. Ou seja, mais amantes dos prazeres. Que amantes de Deus. Não amam a Deus. Mas amam os prazeres. É isso que o mundo hoje busca. Só busca o prazer. Uma vida boa. Por que tem tanto assalto? Roubalheira. É porque eles gostam de ter uma vida boa. Por que os políticos roubam? Mais amantes dos prazeres. Que amantes de Deus. Bom, essa é a situação de hoje.